Eu sou um discípulo de Jesus. Quando eu falo isso, imediatamente alguém já quer me encaixar em alguma instituição religiosa. Mas eu não sou religioso, porque Jesus não tem a ver com religião. A religião apenas usa o nome de Jesus para compor as suas doutrinas, mas Jesus nunca fez parte da religião. Apesar de frequentar as sinagogas e ter alguns amigos religiosos. Mas, pelo contrário, foi a religião, os religiosos, que o condenaram e o mataram. Jesus rasgou o véu do santuário. Isso quer dizer que não precisamos mais de sacerdotes para ter acesso a Deus. O acesso é livre. Mas muitas religiões não levam isso em consideração. E as pessoas só se sentem atendidas por Deus se houver um mediador humano entre eles. E não é assim. Não estou falando que você não precise de uma intercessão, de alguém que te ajude num momento de fraqueza, para orar, aconselhar, te ajudar. Não estou falando disso. Aliás, isso é muito importante. A comunhão entre os irmãos. Mas ter alguém como sacerdote não é absoluto na nossa relação com Deus. Com isso, com a criação e manutenção de todas essas tradições religiosas, acontece uma separação que a gente não encontra no caminho de Jesus. Dizem que precisamos ter uma vida separada do mundo, não se envolver em nada nem com ninguém que não seja da nossa igreja ou da nossa comunidade eclesiástica. Então se separa o mundo em sacro e secular. Como se isso fosse possível. Veja bem. As pessoas que acham que isso é possível, nunca pararam para pensar que quem fabricou material de construção, as cadeiras do templo, as tintas, esquadrias, pisos e revestimentos, ninguém é sacro. São todos ditos do mundo. Entre aspas. E é com essa designação do mundo que fecham essa separação. As roupas que usam são idealizadas por estilistas, fabricadas por pessoas do mundo. O altar é montado com tudo o que vem do mundo. Os instrumentos musicais, os ritmos, harmonias, melodias e composições musicais, as cortinas, equipamentos e tudo mais. E o que tem de mal essa separação? Simples. Prisão, escravidão, falta de liberdade. E Jesus nos libertou para a liberdade. Jesus era livre. Leia os evangelhos e veja a vida de Jesus. Não era consagrada a um templo. Era consagrada às pessoas. Convivia com todos, sem distinção, com pessoas comuns, mas também com desonestos, mas também com desonestos, prostitutas, homens que bebiam demais. Jesus vivia nas praças, nas praias, nas festas em que era chamado. Que o religioso não vai porque são festas do mundo. Jesus comia de tudo e bebia vinho. Os fariseus, querendo ofender, o chamava de glutão e bebedor de vinho. Os amigos de Jesus não eram os religiosos. Nenhum dos discípulos Jesus conheceu dentro das cenagogas. Ele conheceu no convívio humano. Se Jesus só fosse ter amigos consagrados, entre aspas, separados, dedicados às coisas religiosas, só teria amigos fariseus. E estes eram os que ele mais lutava contra, mais batia de frente, mais combatia. Veja que Jesus não se iria com nenhum pecador ou pessoa comum do mundo. A gente só vê ele discutindo com esses religiosos, que aprisionam as pessoas em nome de Deus. Jesus não raras vezes os chamou de hipócritas, mentirosos e filhos do diabo. Jesus não se negou à vida. Ele se negou a odiar, a julgar, a separar, a fazer parte dos valores distorcidos desse mundo. E é o que devemos fazer. Jesus orou, Pai, não quero que os tire do mundo, mas que os proteja do mal. Diz que somos sal da terra e luz do mundo. Como você vai ser sal da terra, preso dentro de um templo e numa cartilha doutrinária de comportamentos fechados? Como você vai dar sabor ao mundo só convivendo com a sua confraria de pensamentos iguais, trancado em salas de reuniões com pessoas que concordam filosófica e religiosamente com você? É como ser sal que não sai do saleiro. É como ser luz debaixo da cama. Não serve pra nada. Não há como amar a Deus enclausurado em uma redoma religiosa. O Evangelho nos ensina que Deus só é amado no outro. Que as pessoas vão saber quem é de Deus por causa do amor desprendido ao outro. Jesus nos ensina que tudo aquilo que fazemos ao outro é pra Ele que fazemos. Então, é preciso estar com os irmãos. Não só os irmãos iguais aos domingos, no culto, mas no happy hour do seu trabalho, nas reuniões de sua família, nos encontros dos amigos. Em todo lugar que for chamado e convier. Porque tudo depende da intenção e não de lugar ou qualquer outra coisa. Você só precisa ter discernimento em Deus e conhecer os seus limites e fraquezas. Não existe secular e sagrado. O mundo é o que é, com todas as suas coisas boas e coisas ruins. Existe literatura boa e literatura ruim. Existe filme bom e filme ruim. Existe música boa e música ruim. Tudo vem de Deus. Tudo é de Deus. Não existe outro Criador. Não existe sacro e mundano. Música de Deus e música do mundo. Livros de Deus, livros do mundo. Arte de Deus, arte do mundo. Roupas, carros, objetos. Existem valores e escolhas. E Jesus nos ensina a entrar e sair de qualquer lugar. Jesus nos ensina a olhar o que é bom e não olhar para o mal. Jesus nos ensina a praticar o bem e não praticar o mal. Jesus nos ensina a orar e estar sempre em comunhão com Deus. Jesus nos ensina a ter discernimento do que é bom e do que é ruim. Jesus nos ensina a viver no mundo, entre os nossos irmãos. Jesus vivia sob o Império Romano, algo muito pior do que os dias de hoje. Você se horrorizaria se estudasse como era a vida e as leis da época de Jesus. E ele andava por todos os lugares, com todas as pessoas. Onde ele era bem-vindo, ficava. Onde não era, se ia. Sem religião, sem dramas, sem regras pré-estabelecidas. Eu sou um discípulo de Jesus e vivo assim. Claro, não sou perfeito. Muitas vezes erro o caminho, peco, mas imediatamente me arrependo e sou perdoado. E sigo da melhor maneira que a minha natureza me permite. Não por medo do futuro, de inferno, de condenação, de nada. Não tenho medo de nada disso. Mas porque é bom viver assim. A vida fica bem mais leve. E sempre me pergunto. Jesus estaria aqui neste lugar? O que estaria fazendo aqui? Como Jesus se comportaria? Não ouvi dizer que Jesus era dado a essas coisas. Mas ele condenaria? Mas você só pode se fazer essas perguntas se leu bastante os evangelhos e conheceu Jesus de verdade. Inclusive se ele faz morada em você e ministra a sua palavra em ti mesmo. Porque se você for se basear no Jesus dos religiosos, vai ficar preso. Porque esse Jesus muitas vezes é cheio de preconceitos, acepções, medos, limitações e neuras. É ambíguo, confuso, misturado com outras épocas e personagens bíblicos. Se você quer viver uma vida com Jesus, ore sempre e busque conhecê-lo. Seus discípulos falam bastante dele e podemos conhecê-lo historicamente. E com a sua busca interna e pessoal, poderá conhecê-lo em espírito, onde ele falará diretamente com você. Onde ele conhece bem você e o seu coração e ministrará a sua palavra diretamente a você. Sem óculos de regras gerais, sem estupros mentais e psicológicos, sem mediadores humanos. Porque a vida com ele não é fácil, mas é maravilhosa. Porque as pessoas carnais não entendem as nossas escolhas que são para a vida. Não entendem que a gente pensa o contrário da massa comum e não entendem a paz que sentimos. Porque excede mesmo todo entendimento. Não entendem porque podemos parecer loucos para eles. Assim como Jesus, em determinado momento, pareceu louco até para a sua própria família. A vida é integral. Não há como fazer determinadas separações. A gente precisa viver bem. E viver bem faz bem para o corpo, para a alma, para o espírito, para o mundo que nos cerca. Não há dois mundos a se viver. Há a maneira ideal de viver num mundo cheio de enganos e de ilusões, de forma possível, viável e feliz. Sem se esconder, sem discriminar, sem temer. Jesus diz que seu fardo é leve e seu jugo é suave. E só quem o conhece intimamente, dia após dia, pode entender o que ele quer dizer com isso. Ore, viva a sua vida. Conheça a Jesus através dos evangelhos e conviva bem no mundo, no seu trabalho, no supermercado, nas viagens que fizer, dentro da sua igreja e principalmente fora dela. Olhe mais para ele e menos para o homem. Seja um ser espiritual que você vai viver num mundo carnal sem ser escravo da carne. Livre, sem separações e sem medo. A CIDADE NO BRASIL Amém.